Se você continua na vitimização, se você continua na culpa, se você continua achando que você é vítima, se você continua vivendo a vida achando que alguém é culpado pela situação que você está, pode ter certeza que não vai funcionar, não vai ajudar em nada. Por quê? Porque o primeiro detalhe é que a vítima, que não existe culpados, ninguém é culpado, nem o teu chefe, nem o teu marido, nem tua mãe, nem teu pai, nem a pessoa que te enganou, nem a pessoa que te roubou, nem a pessoa que te frustrou, nem a pessoa que te traiu, ninguém é culpado. Não existe culpados por nada que acontece em nossas vidas. Então, enquanto você continua resistindo a um processo que destrói a tua vida, simplesmente por estar cego, por estar com o véu na tua frente, dormindo na Matrix, apontando culpados para justificar os nossos fracassos, nada vai funcionar. Nem a técnica Hertz, nem o holococriação, nem um portal que abre uma fenda no universo, ativando os códigos que foram desativados da humanidade há tantos anos. Nem a igreja, nem a oração, nem milagre. Por quê? Porque todas as coisas que existem no mundo funcionam através de você, e nada no mundo funciona por você. Mesmo ferramentas que possam te ajudar, sim, por você, ela vai funcionar num dado espaço de tempo, porque ela só pode continuar funcionando quando você ativa ela através dos seus pensamentos e dos seus sentimentos. Então, talvez, essa compreensão, para algumas pessoas, vai ter um fator mais acelerado, na velocidade da luz, como fala o portal, e para outras, numa intensidade diferente. Podemos cocriar tudo o que desejarmos. Podemos manifestar em nossas vidas tudo. E isso significa, Helena, eu posso ter um avião, eu posso ter um helicóptero, eu posso ter um jatinho, eu posso ter a minha alma gêmea, eu vim aqui para ser rico, eu vim aqui para fazer prosperidade. Sim, 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 sim. E se você não acredita em algo do que eu falei, você tem crenças em relação a isso. É simplesmente aquilo que alguém um dia te contou e que você acreditou como verdade. Porque nós estamos separados da fonte. E esse portal vem para a unicidade, nos unir com a fonte. E isso dá o poder de vocês criarem e manifestarem vidas incríveis. Não somente para vocês, como para todas as pessoas que estão ao redor de vocês. Porque um cocriador, ele é um cocriador que manifesta prosperidade para ele e para todas as pessoas. Então, o que eu faço? Eu sou próspera, eu sou rica, eu sou abundante. E eu uso toda essa riqueza que eu manifestei, que eu co-criei, para entregar pessoas, para que muitas pessoas que estão ao meu redor possam ter prosperidade também. Porque eu tenho a consciência do valor e do que é o dinheiro. Quem não tem essa consciência é uma pessoa que tem uma mente miserável, cheia de crenças, e que está ali naquele mundinho medíocre, julgando e apontando o dedo, procurando seus culpados. Mas você não tem culpa. Não se sinta ofendido com o que eu estou falando, porque você não tem culpa. Você apenas não compreendeu ainda, você está com um véu nos seus olhos, uma venda. Você apenas não compreendeu que tudo aquilo que você acredita, que você bate no peito para dizer a vida é assim, não é a tua opinião. Você aprendeu com alguém que aprendeu com alguém que aprendeu com alguém. Fez sentido? Não é a tua opinião. Não é verdade. Então quando você começa a questionar aquilo que você aprendeu sobre religiões, aquilo que você aprendeu sobre dinheiro, aquilo que você aprendeu sobre relacionamento, aquilo que você aprendeu sobre sucesso, aquilo que você aprendeu sobre os ricos, quando você começa a compreender isso tudo, você começa com o teu próprio meu superior, com a tua centelha divina, com a tua consciência, reprogramar, programar quem realmente é você. Você é um amontoado de informações que você comprou como verdade. Você é só isso. E todas as tuas crenças, tudo aquilo que você acredita, que você cria discursos por aí, é simplesmente o que um dia alguém te falou e que você acreditou. Fez sentido? Então precisamos rasgar esses véus e estar realmente antenados a o que é a essência da vida. Por que nós estamos aqui? O que eu vim fazer? Qual o sentido da vida? E você perceber que tudo se torna mágico, que tudo se torna incrível. E só para que você compreenda outros pilares da criação da realidade e por que você pode tudo. Nós só podemos começar a pensar e criar, pensar e criar, quando aumentamos a nossa frequência. Porque o que nos mantém com uma frequência vibracional baixa é a culpa, é o medo, é a angústia, é o vitimismo. E essas frequências de baixa, frequências densas, né? Elas também estão sendo transmutadas, estão sendo modificadas através dessa energia. Então quanto mais pessoas tiverem acesso, mais poder de transmutação, essas emoções para que esse ciclo possa realmente ser encerrado. Tudo aquilo que veio no meu DNA como potencialidades no meu perfil, tudo isso eu consigo transmutar, transformar, eliminar, anular, cancelar através da técnica Hertz. Se você não tem um processo por trás, você vai seguir o ciclo das leis físicas. E esse ciclo, ele pode fechar apenas a cada sete anos. Então você tem esse ciclo que fecha. Dentro do Oloco Criação, a gente pode encerrar esse ciclo em 21 dias e iniciar um ciclo novo. Por quê? Porque o que te mantém nesse ciclo é a tua resistência. É o teu julgamento, é os teus pensamentos negativos, é quando você deixou de acreditar em você, é quando você passou a duvidar da tua capacidade, é quando você passou a ter ciúmes, a se sentir inseguro, a sentir que você não tinha valor. Quando você passou a julgar as pessoas, quando você passou a achar que o governo, que a política poderia interferir no teu sucesso. Quando você passou a acreditar que o teu chefe, o teu pai e a tua mãe são culpados pela pessoa que você se tornou. Então quanto mais você ficar andando nessa vida, nesse mundo, nesse looping, mais você se mantém ali por muitos anos. E você só vai sair desse ciclo quando a ficha cair. E às vezes a ficha só cai quando a vida bate tanto que você não aguenta mais a dor como foi comigo, e aí a dor vai te tirar de lá. E aí você vai sofrer durante muitos anos. Quando você tem consciência de todas essas memórias, dessa consciência, você assume essa responsabilidade sobre a tua vida e com um processo de 21 dias, que é um processo neurocientífico sobre o quantos dias a mente precisa para reprogramar um novo hábito e esse hábito se tornar uma nova programação que passa a vibrar 24 horas por dia naquela programação, você consegue sim transmutar isso. Então, sim, você pode manifestar tudo o que você desejar. Você pode ter tudo o que você quiser. Tudo. Mas para isso existe um processo. Eu um dia sonhei em ter um milhão na minha conta. E durante muito tempo eu tinha 700 mil reais em dívidas e mesmo com 700 mil reais em dívidas com depressão suicida, literalmente uma morte em vida, eu sempre visualizava aquele um milhão porque era aquilo que eu queria conquistar, que eu queria desejar. E eu fui aprendendo como chegar lá. E aí eu entendi a cada momento qual era as etapas, tanto para pagar essas dívidas como para poder conquistar aquilo que eu tanto queria. E eu fui entendendo claramente que existe um processo. Existe um processo das pessoas que você precisa perdoar. Existe o processo de todo o reconhecimento que você precisa ter por tudo que está ao teu redor, pelas pessoas que te ajudaram, que te ajudam. O processo da apreciação. O processo de entrar em fase, em harmonia com o universo. São etapas, né? O processo de unificação total com a fonte. Porque eu não posso ter um milhão, eu não posso ter um grande emprego, eu não posso ter o cargo dos meus sonhos, eu não posso ter a minha alma gêmea. Eu não posso ganhar fora de 10 mil reais que eu tanto desejo, ou de 15, ou de 30, tanto que eu faço uma etáfora. Se eu não sinto que eu mereço, ao ter um sentimento de não merecimento, eu faço de tudo para destruir tudo que está na minha vida. Entenderam? Então eu preciso passar por todo esse sentimento de aceitação, esse sentimento de amor próprio, porque o único sentimento que nos leva à fonte é o sentimento de amor próprio, e as pessoas não sabem disso. Não adianta você amar a Deus não amar a você, porque você é Deus. Como é que não caiu a ficha ainda? Sim, você é Deus. Sim, você é Deus. Diga pra você, eu sou Deus. Se você, por acaso, ao falar isso, ao ouvir isso, ficou com raiva de mim, você é a pessoa que mais precisa de ajuda. Por quê? Porque você está separado de Deus. E eu tenho certeza que até esse momento, você achou que você era a pessoa mais religiosa, ou mais amorosa a Deus que pudesse existir. Então, em primeiro lugar, eu não falo de religiões, eu não quero saber qual que é a tua religião, pouco me interessa, e pouco interessa qual a minha religião, porque o que menos interessa para o mundo é a religião, mas que você pratique a religião. E praticar a religião, em primeiro lugar, é você ser amor. E quem ama não julga o próximo. Então, se você vai na igreja todos os dias, você abre a Bíblia e você reza pra Deus, mas você julgou alguém durante o dia, você não se dá com alguém e manifesta sentimento de não perdão, você é a pessoa mais medíocre que existe, porque abre a boca pra dizer que adora a Deus. Viu como é que dói? Isso que é a verdade da vida. Então, se dói pra você dizer, eu sou Deus, sabe por quê? Porque você aprendeu a adorar Deus, como se Deus estivesse lá e você aqui. Mas não existe um Deus lá e você aqui, porque você é Deus. Nós somos imagem e semelhança do Criador. E quando você compreende que Ele está aqui, Ele é uma centelha divina dentro de você, e que você e Deus é um só, todo cenário muda. Porque quando você diz, eu sou Deus, e você entende que não, porque Deus tem que ser cultuado, porque eu sou inferior a Ele, você aprendeu a separação. E quando estamos em separação, criamos o caos. Quando nos reconectamos, quando voltamos pra casa, quando entendemos que somos seres espirituais, somos seres espirituais vivendo apenas uma experiência humana, mas somos imagem e semelhança do Criador, você volta pra casa, você se reconecta com a fonte, e aí você se torna merecedor da manifestação de todos os seus sonhos. Isso faz sentido? Entendeu? Então, essas são as etapas. E quando compreendemos essas etapas, nós podemos sim manifestar tudo. Você pode manifestar qualquer coisa que você desejar. Um dia, eu sonhei em manifestar. E eu entendi qual era o processo, a reconexão com a fonte, o perdão, a harmonia, o sentimento de ajudar o próximo, entrar em fase com o universo, a gratidão, o reconhecimento, a alegria. Se você não tiver alegria incondicional, entusiasmo, felicidade, você não cocria. Então, se você tá no angústio, no sofrimento, você tranca, você isola, você simplesmente anula todos os seus sonhos. Se você não viver amor, você não cria campo de alegria, que é o colapso de onda, mas tem que passar pelo amor. Entenderam? E hoje? Hoje eu tenho múltiplos milhões. Justamente isso me torna, não somente formada e capacitada pra estar aqui, mas também tenho aquilo que eu tanto busquei, me tornei especialista em criação da realidade, em criação de prosperidade, dentro das leis espirituais e científicas, o que dá sentido à criação da realidade. Somos cocriadores por quê? Porque Deus é o Criador, porque o todo é o Criador, porque a fonte é o Criador e Ele já te deu tudo aquilo que você deseja. Já é teu, mas você tá separado. Cocriador por quê? Porque você cocria aquilo que já te pertence. Você só seleciona, ah, eu quero isso, mas isso já te pertence. Por isso que somos cocriadores da nossa realidade. Tem sentido? E a parte mais incrível desse processo é exatamente a limpeza. Você não cria nada, enquanto você vibra em frequências hertz, abaixo de 200 hertz. Então, por exemplo, se você sente culpa, se você sente tristeza, se você sente vitimização, você vibra 30 hertz. O teu campo eletromagnético, ele cria uma assinatura vibracional. Essa assinatura vibracional no universo vai trazer mais culpa, mais sofrimento, porque só pode trazer pra você aquilo que você emana.